Mesmo sem o luar o amor existe Mesmo sem o luar o amor persiste Pra que o luar se tem ou a luz Que vejo em teu olhar Que importa o luar Tudo que existe É doce luz que vem Do olhar tão triste Tão cheio de dor Na hora do ardente É seu amor E paz Há muito mais em ti Do que no mar sem fim Há muito mais em ti Do que no céu azul Que importa se não há luar Se feche em teu olhar Tanto amor Mesmo sem o luar o amor existe Mesmo sem o luar o amor persiste Pra que o luar se tem ou a luz Que vejo em teu olhar Que vejo em teu olhar Mesmo sem o luar o amor existe Mesmo sem o luar o amor existe Mesmo sem o luar o amor persiste Mesmo sem o luar o amor existe Mesmo sem o luar o amor persiste Mesmo sem o luar o amor Mesmo sem o luar o amor este Fica distante com tudo de mal Hoje eu não me sinto seguro E tudo é escuro em volta no ar Eu me sinto tão triste agora Mas vai tudo embora se você ficar Deixa a chuva bater na vidraça Me aperta e me abraça, me faça existir Não me deixe sozinho essa noite Que a noite é tão longa sem você aqui Não me deixe sozinho essa noite Que a noite é tão longa e eu não vou dormir Não me deixe sozinho essa noite Que a noite é tão grande, maior do que eu Fecha a porta e o mundo no instante Já fica distante com tudo de mal Hoje eu não me sinto seguro E tudo é escuro em volta no ar Eu me sinto tão triste agora Mas vai tudo embora se você ficar Deixa a chuva bater na vidraça Me aperta e me abraça, me faça existir Não me deixe sozinho essa noite Que a noite é tão longa sem você aqui Não me deixe sozinho essa noite Que a noite é tão longa e eu não vou dormir Não me deixe sozinho essa noite Que a noite é tão longa sem você aqui Não me deixe sozinho essa noite Que a noite é tão longa e eu não vou dormir Não me deixe sozinho essa noite Que a noite é tão longa sem você aqui Não me deixe sozinho essa noite